Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Igor, esse aqui é o meu canal, se você ainda não é inscrito, inscreva-se, e hoje a gente tá indo para o Six Flags. No último vídeo a gente foi em Coney Island, que também é um parque, quer dizer, tipo um bairro, mas tem um parque de diversão, chama Luna Park, mas hoje é o Six Flags, eu já fui em um Six Flags na minha vida, que foi o de Los Angeles, foi super divertido, tem muitas montanhas russas, e aqui eu fiquei sabendo que tem muito mais montanha russa, e que o parque é enorme, tá sendo super legal, e hoje vai estrear um novo brinquedo, que é o maior pêndulo, do mundo, é o pêndulo da Mulher Maravilha. Bom, e eu não vim sozinho até o Six Flags, eu vim com duas pessoas muito legais, apareçam, come here! What's up? Tim explica. Tudo bem, galera? Fala um pouco do seu canal. Se no inglês eu falo sobre o Brasil, minhas experiências nesse país maravilhosa. E tem um brasileiro. Eu falo sobre Nova York, eu dou dicas de viagens pra quem tá viajando pra Nova York. Enfim, nós estamos juntos aqui porque vamos passar o dia no Six Flags, e é isso, acompanhem! Ó pessoal, esse é um mapa, é enorme, a entrada tá aqui, assim que você entra você pode vir pra esquerda, pra direita ou ir reto. No momento eu tô aqui agora, e tem muitas montanhas russas, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove... Gente, é muita coisa! E a primeira montanha russa é do Superman. E ó, tem que pagar aqui, ó, pra você poder pegar um armário. Tudo bem que é só um dólar, mas mesmo assim. Achei isso ruim, porque na Universal é de graça, tipo, você só põe suas coisas e é isso aí, sabe? Corre Igor! Gente! Wow! 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 Eu adorei essa montanha russa porque ela me fez lembrar a manta, né, de Orlando, porque ela é basicamente igual, você vai meio que deitado de barriga pra baixo, e aí tem umas horas que o trilho vira de ponta cabeça, mas aí você fica de barriga pra cima, é muito legal. Eu amei, ela é super rápida também. Agora atrás de mim tá a lanterna verde, ela vai de pé, né, que você falou? Então, você vai, tipo, assim, né? É... Não sei nem o que esperar, só vamos. Estamos nela já! Uhuuu! E, ó, você vai de pé. É agora! É agora! Agora! Uhuuu! 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 TchAnm! 4x2 eu adorei uma experiência experiência muito louca já tinha uma dessa em los angeles deixou muito bom mesmo perna tá doendo eu gostei isso foi meu preferido até agora mas bate um pouco nos ouvidos aqui no parque também tem safari tipo um bush garden enquanto você tá andando pelo parque pode ver animais e tem a parte do safari também olha o tamanho dessa tartaruga oi gente ela ia falar o nome dela é fred e vilma e aí eu vou entrar no show do leão marinho só pra mostrar pra vocês como é que é mas eu não vou negar que dá dó de ver leões que são animais tão poderosos num espaço tão pequenininho agora vamos na el toro que é a montanha russa de madeira montanha russa de madeira é muito comum nos estados unidos e elas sempre são tipo parece que você tá dentro de um liquidificador porque elas balançam balançam não te chacoalham muito porque é madeira né não é tão estável não é um carrinho um trilho realmente retinho se você prestar atenção tem umas partes que vai pra lá mas pra cá tá bom tá bom we are here ah meu Deus do céu meu Deus parece que eu vou morrer ah 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 que achou? estava chorando um pouco é curto vento isso foi bravo eu gostei eu gostei também foi a mais legal até agora é mais comprida e ele falou que o vento baixo no olho dá vontade de chorar acho de madeira é mais legal é como eu posso dizer em inglês? como 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 rickety rickety ah 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 eu gosto disso agora a gente vai comendo Jenny Rockets é legal porque tem no Brasil também eu adoro comer lá inclusive a Giovanna minha amiga que tem um canal no YouTube eu vou deixar na descrição o pai dela é o dono do Jenny Rockets super legal né eu vou pedir um double rocket meal com milkshake eu não sou obrigado a nada hi can i have a double rocket and one milkshake chocolate sabe 24 dólares achei caro porque tipo é só um hambúrguer batata e milkshake se eu estivesse comendo fora de um parque ia ser tipo uns 15 dólares no máximo porque hambúrguer lá em Hawaii em Manhattan é tipo 6 dólares milkshake é tipo 5 o Jaime falou que não vai conseguir comer o dele inteiro porque não vem só o hambúrguer aí eu falei eu como eu duvido você conseguir comer o seu e o meu eu consigo é tudo ainda mais um milkshake desse ó cheio de chantilly em cima duvido vamos ver se pelo menos é gostoso né já que é caro vamos começar com o onion rings muito boa duvido tu conseguir você já começou o hambúrguer não vai? só o hambúrguer então o resto eu gosto gente o milkshake é muito bom o Johnny Rockets sempre arrasa desculpa de desapontar não deu sabia eu nem terminei o meu é que esse milkshake ainda é grande agora a gente vai no chapéu mexicano que sobe e fica girando tem uma roda gigante aqui mas ela parece ela é grande óbvio mas ela parece ser sem graça gente vê se pode dois marmão gel indo na roda gigante porque ele não quer ir nesse tá com medo de ter uma maior digestão eu vou nesse mesmo danse e agora chegou um grande momento nesse vídeo estamos indo na nova atração é o maior pêndulo do mundo é da Mulher Maravilha estreou hoje eu tô muito ansioso porque eu adoro essas coisas que viram de ponta cabeça e quando é o maior do mundo é ainda mais legal ó pessoal esse é o pêndulo mano olha isso é muito legal tô ansioso eu vou começar gente se te pegaram aqui esse celular eu não te conheço rs não é tá Gente, eu acabei de ir no laço da Mulher Maravilha, no pêndulo. Eu achei muito, muito, muito bom. Eu fiquei triste quando eu vi que não virava de ponta cabeça. Assim, ele fica um pouco mais que 90 graus, né, o negócio. E aí quando você está nessa posição e ele gira, parece que você está de ponta cabeça. Então eu achei isso muito incrível. Ele é super forte, bem rápido também. Ah, eu não sei, eu amei, 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 amei. Vale a pena você conhecer quando você vier pra cá, não fique com medo. Segura na mão de Deus e vai, entendeu? De preferência sem comer antes, né? Ah, tanto faz, eu comi agora e fui. Tá tudo bem? Não vomitei. Ou vai que sua família é chata também. Minha mãe é sempre dessas. Ai, comeu, não vai entrar na água, hein? Ai, comeu, não vai na montanha ruim. Aí, ó, mãe, fui. Adoro gritos. Ó, 3x1i. Agora a gente está chegando numa parte que se chama Frontier Adventures. E aí tem um brinquedo que molha e duas montanhas russas. A Bizarro, quer dizer, deve ter mais que duas, né, mas a gente está indo na Bizarro agora. Agora a gente está na Bizarro. Bizarro. E lá vamos, ô. Ai, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. A gente vai agora na atração que eu acho mais legal, super moderna, que é a Liga da Justiça. Por que legal, por que é moderna? Porque ela tem muitas atrações, assim, juntas numa só. Ó, tem um simulador, tiro ao alvo, como a gente tem lá na Disney, né, a Toy Story Mania. Olha que legal esse animatronic. Gente, eu estou com uma arma. Ai, meu Deus. E a gente tem que atirar e aqui mostra o ponto. Ai, já pode atirar? Ah, eu estou atirando no Joker. Ué, mas nos vilão também, nos heróis também. Olha o Joker. Olha, eu fiz 7 mil pontos, maior que... Ah, nossa, Jaime, que isso? Uou. Eu estou ganhando. Uou. Ai, meu Deus, eu não estou acertando nem nada. Porra, só isso? Tira. Estou tirando, estou tirando, estou tirando. Uou. Ó, fiquei em segundo lugar. E tinha terceiro. Ruins. É, eu sou muito paz, né? Eu comecei a ficar bom depois que eu comecei a usar as duas mãos. Quando você sai, tem uma lojinha com muitos produtos da Liga da Justiça. Camisetas bonitas e tal. Mas, né, é dólares, dólares, eu não tenho dinheiro. Olha que legal esse óculos, tem o Batman aqui do cantinho. Agora a gente vai aqui atrás na The Ride, que é a montanha russa do Batman. Ela é toda amarela. E parece ser uma das mais legais desse parque, porque ela vira de ponta cabeça também. Com pés suspenso, só vamos. Ai, meu Deus do céu. Vamos embora. Ai, meu Deus. É muito rápida. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus. Agora a gente está indo para o Kingda Ka. Eu acho que é assim que fala. É uma das montanhas mais altas aqui. E ela já sai no pau. E aí ela sobe. E no meio dela tem uns elevadores que despencam, que também é outro brinquedo. Olha só, a gente passou o dia inteiro querendo ir nela, porque ela estava fechada, não sei por que motivo. E agora nos 45 de segundo tempo... Eu acho que eu sei, chuva. Mas se ouviu só de manhã. E olha só como ela é alta. Ela sobe em 90 graus e desce em 90 graus. Saí do parque, como vocês podem perceber. Eu estou no aeroporto. Sim, eu saí do parque e já estou indo para o Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu achei o parque divertidíssimo. Muitos montanhas russas. Muito grande, muito enorme. Vale super a pena conhecer quando você estiver em Nova York. Tira um dia. Vai cedo e volta no final do dia. Não lembro se eu falei no começo do vídeo, mas eles têm um ônibus especial que sai de Manhattan. Sai de uma estação que eu vou deixar na descrição. E vai direto para o parque às 9h30 da manhã e às 10h da manhã. E depois volta para Manhattan às 6h da tarde. Então está ótimo. Não sei quanto é que custa. Provavelmente uns 20, 30 dólares. Mas vale a pena. Porque de Uber não dá. Porque sei lá, uns 200 dólares de Uber. Eu amei passar o dia com o Jaime e com o Tim. Primeira vez que eu conheci o Tim também. Muito legal sempre gravar em parques de diversão. Desculpa qualquer coisa se o vlog não ficou tão bom. Porque eu fiquei sem câmera boa parte do tempo e eu gravei no celular. E a qualidade do celular não é tão boa quanto a minha câmera. Mas enfim, eu acho que deu para o gasto. Um beijo. Tenho vários vídeos em parques de diversões ao redor do mundo. Tanto Disney como outros. Então por favor, se inscreva no meu canal, comenta aqui embaixo. E tchau, até o próximo vídeo.